Rádio Botafogo Fala galera da Rádio Botafogo Tá no ar mais uma edição do nosso diário da RB E não importa o lugar amigo A gente grava, a gente faz Porque o nosso compromisso É com você torcedor Tô direto aqui do aeroporto pra fazer um bate e volta Mas vou mandar o diário pra vocês Hoje nessa quinta-feira Dia 1º de novembro E o mês começa Com notícias boas né Vou falar isso logo em seguida Mas ó, o primeiro assunto que eu quero falar Com vocês torcedores Galera que tá nos acompanhando é o seguinte A respeito dessa polêmica Em torno dos ingressos Você pode acompanhar Aqui no programa de segunda No Botafogo no Mar Eu até fiz uma cobrança à diretoria Que desse o jeito dela Para que o torcedor possa acompanhar O Botafogo, o Botafogo que vem decepcionando Muito E o que a diretoria fez Foi abaixar o preço dos ingressos Você vai encontrar Ingressos a partir de 2,50 Setor Norte Ingresso meia A partir de 2,50 No estádio Nilton Santos Para o confronto Contra o Corinthians no domingo E aí muita gente tem falado Poxa, tá muito barato Estão banalizando o Botafogo Galera, o seguinte Eu não sei qual é a sua opinião Eu vou dar a minha aqui Por mais que possa concordar Que haja um anti-marketing Que o comercial não pensou em muita coisa Que não é para ser feito promoção assim Eu como torcedor do Botafogo Eu só desejo uma coisa Que você compareça ao estádio Nilton Santos Porque você vai ter que empurrar o Botafogo E o Botafogo vai precisar de você Tá certo? O Botafogo está fazendo promoção nesse jogo E a torcida, a expectativa Até falada pelo Padilha É que haja até mais de 30 mil ingressos Vendidos Galera, acompanha o Botafogo Vá domingo ao estádio Nilton Santos Não importa se você não concorde Que o preço está muito banalizado E vou lembrar vocês também o seguinte Se veículos de imprensa Muitas pessoas sacanearam o Botafogo Por causa disso Recorde que outros times Também já fizeram essa promoção Que é coisa absolutamente normal O São Paulo fez isso recentemente No Morumbi Quando estava precisando do apoio da torcida E se eu não me engano Acho que até o Flamengo Também já fez isso Você pode me lembrar melhor Depois no nosso chat Mas o São Paulo Pelo que me lembro Recentemente Fez algumas dessas promoções Se eu não me engano A um real São Paulo fez isso a um real Para o torcedor Precisando do apoio Mas ó O que eu quero É o estádio Nilton Santos É a sua presença lá Domingo A Rádio Botafogo Vai estar lá acompanhando 5 da tarde Setor Leste Inferior Arquibancada Leste Inferior Setor N Tá certo? Vai lá Que a galera da rádio Vai estar lá também Você pode tirar uma foto Com a gente Conversar E é isso Galera Quem acompanhou a minha live Perdão Quem acompanhou o meu diário Na semana passada Que é live, diário, muita coisa Mas quem acompanhou o meu diário Na semana passada Eu fiz a respeito Da tabela do Campeonato Brasileiro E ressaltei Que esse jogo contra o Corinthians É o jogo mais importante Que nós temos Por quê? O Botafogo vai fazer uma sequência De dois jogos em casa Certo? Tirando esse jogo Do Corinthians E o último jogo em casa Contra o Paraná Os outros dois jogos Vão ser com adversários duríssimos Flamengo E Internacional E, excepcionalmente Essa rodada Contra o Corinthians O Botafogo Além de torcer pela vitória Além de jogar pela vitória Óbvio O Botafogo vai ver Diversos outros candidatos Ao rebaixamento Enfrentarem Entre si Quer ver um exemplo? Peguei a colinha aqui Para anotar para você Que o Sport Por exemplo Vai pegar o Ceará Um dos times vai ganhar Então A gente já vê times abaixo Que estão pontuando Levando em conta Que o Ceará Empurrou o Botafogo Para baixo Mais uma posição Pela vitória Em cima do Atlético Mineiro Na segunda-feira O Bahia vai enfrentar a Chape E aí você tem O confronto do Paraná Contra o Vitória O Paraná aqui Está na última posição E o Vasco Assim como o América Fazendo confrontos duríssimos O Vasco vai fazer O clássico contra o Fluminense E o América vai enfrentar Em casa O Cruzeiro Fazendo o clássico Lá em Minas Então Esse confronto Contra o Corinthians Tem muita importância Para o Botafogo O Botafogo Precisa muito vencer É uma decisão Eu classifico Nesse momento Como o confronto Mais perigoso Que o Botafogo tem Porque é necessária A vitória O Botafogo tem que ganhar E vai ganhar E vai ganhar Com o seu apoio Porque eu tenho fé Que o estádio Nilton Santos Vai estar lotado No domingo A partir de 2h50 E com notícia boa Sabe por quê? Porque Gatito Finalmente vai voltar Depois das nossas pressas O Botafogo Anuncia Que enfim Gatito Fernandes Retorna ao gol Nesse domingo O Botafogo Que ficou com ele Desfalcado Desde abril Lá contra o esporte A gente estava Naquela expectativa Volta Não volta Vamos cobrar O departamento médico Mas segundo o próprio jogador Ele volta E ele vai voltar E o Botafogo Vai vencer E você vai estar lá Porque a vitória É nossa Positividade amigo Domingo tem Botafogo Domingo tem Botafogo e Corinthians Eu conto com a sua presença lá E conto também Com você se inscrevendo No nosso canal Youtube.com Barra Rádio Botafogo Ativando as notificações Tá certo? Tá na conta Diário da RB Mais uma edição Domingo Vamos vencer E você Junto conosco Grande abraço a todos Fui!